Bom, aqui estamos nós, finalzinho de treino, é sempre a mesma coisa, ou você vai buscar o que é teu, ninguém vai pra você, as vezes a gente perde o foco, as vezes a gente não quer fazer, as vezes a gente quer parar, nunca pare, nunca desista, vai atrás do que é teu, peace. Música 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 Uau, altamente anabólico, fantástico, com a pimenta, com o azeite de oliva, uau, que delícia que ficou isso aqui. Olá pessoal, cá estamos nós, eu tenho 60 anos de idade, e a galera fica dizendo, Rich, quando você tinha 53, você tomava ovo cru, mas agora você não toma mais. Eu falei, como assim eu não tomo mais? Como é que eu cheguei na idade que eu tô, desse jeito, se eu não tomo mais? Então o que eu tive que fazer? São cinco, cinco ovos cruz, fantástico. Tá com um pouquinho de pimenta, bora lá? Não façam isso em casa, crianças, a Anvisa não recomenda, vocês aí no Brasil. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.